Tira o gema do cara. Tá, tudo bem. Que isso? Arminha de plástico? Mostra aí a tua habilidade. Disseram que você não errou um tiro. Prova aí. Da ordem que eu derrubo ele, chefe. Todo mundo se acalma. Ô Griggs, manda seus homens baixarem as armas. Fala pra ele abaixar. Abaixa. Abaixa. Coronel, era disso que eu tinha medo. O que tem de janta? Ames, se esse maluco atirar em mim, eu quero que você mate ele. E que também apague o histórico do meu computador. Aqui, ó. A arma tá engatilhada, só que bala de festinha é o que eu tenho aqui. Se eu puxar o gatilho, não vai acontecer nada. Puxa o gatilho. Esvazie. Não faz isso. Você nem conhece essa mulher. Eu te conheço há uns nove meses. Você lembra do biscoitinho que eu te dei? Nem era de barro. Maluco. Shhh. Opa. Opa. Vocês devem ter merda na cabeça.